Olá! Seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo você vai aprender como as afirmações positivas funcionam, como elas podem te ajudar e como criar a sua própria lista com afirmações e frases que funcionem para a sua reprogramação mental. Lembre-se que aqui no canal você encontra o vídeo de como gravar as suas afirmações para escutar sempre que puder. Vamos lá! Para criar uma lista com afirmações que funcionem, você precisa entender como elas agem. O seu cérebro é um emaranhado gigante de caminhos formados por neurônios. Cada um desses caminhos acende quando você pensa ou sente algo. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar conforme o uso ou a falta de uso. Imagine que os seus neurônios são como o seu bíceps. Eles vão crescer se você usá-los bastante e vai ficar mais fácil levantar pesos que antes era difícil. A nossa estrutura neural funciona da mesma forma. Quanto mais você tem pensamentos de escassez, ansiedade ou preocupações, por exemplo, mais fortalece os caminhos responsáveis por esses pensamentos e sentimentos. E mais fácil vai ser continuar pensando nessas coisas. E como você pode fazer para enfraquecer essas estruturas responsáveis por maus hábitos ou paradigmas? Assim como enfraquece um bíceps forte, deixando de usá-lo e treinando outros músculos. As afirmações ajudam o seu cérebro a se moldar fisicamente, simplesmente pela repetição. Nessa imagem você consegue ver como as estruturas neurais crescem e se moldam com a repetição. Agora que você já sabe como as afirmações vão agir na estrutura física do seu cérebro, precisa aprender como usar esse processo a seu favor. Primeira dica, escolha um músculo de cada vez. Se você criar uma lista com afirmações de saúde, prosperidade e amor, acenderá várias áreas do seu cérebro. Concentrar frases em uma só área vai acelerar o processo. Segunda dica, quantidade. Não há uma regra exata para a quantidade de frases. O segredo é a repetição. Se você escolher 5 ou 6 frases que transmitam a você a ideia que você quer gravar e escutá-las repetidamente, já será suficiente. Terceira dica, identifique onde você quer agir. Você vai mudar um paradigma ou hábito negativo? Ou vai gravar um novo? Ou gravar uma nova percepção de si? Eu explico. Digamos que você decida criar uma lista com afirmações de dinheiro e prosperidade, por exemplo. Uma forma fácil de identificar o paradigma é se perguntar por quê? Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso ter dinheiro e prosperidade? Por que eu não tenho dinheiro e prosperidade? A voz na sua cabeça vai imediatamente responder com o que quer que esteja gravado lá. Você pode encontrar paradigmas como Porque eu sou pobre Porque eu venho de família pobre Porque eu não tenho os estudos necessários para ser rico Porque para ganhar dinheiro você tem que ter dinheiro Porque você tem que estudar muito para ganhar dinheiro Porque eu não tenho tempo para fazer algo que me ajude a mudar de vida Porque pessoas ricas são sempre desonestas Porque as coisas dão sempre errado para mim Porque é difícil mudar de vida sendo mãe solteira e trabalhando Porque já tem muita gente por aí fazendo o que eu faço Assim que você identificar o paradigma Vai ficar mais fácil escrever frases que criem a ideia oposta ao paradigma Por exemplo Digamos que você identificou os seguintes paradigmas em sua autoanálise Os dois primeiros paradigmas demonstram que a pobreza é uma condição Algo que é de você e que você não pode mudar O terceiro indica que você não tem algo que é necessário para atrair dinheiro e prosperidade E o quarto indica que você precisa de muito esforço e muito tempo para conseguir dinheiro Uma pessoa que se identifica com esses paradigmas deve se sentir pobre E não importa o que ela faça, ela nunca vai conseguir dinheiro Porque ela não tem o que é preciso para conseguir isso E se ela conseguir alguma coisa, vai demorar muito e exigir muito esforço Agora, como nós atuamos nesses paradigmas? Criando ideias opostas A sua lista de afirmações precisará criar em você a ideia de alguém que É rico, porque qualquer um pode ser rico É rico, porque tem tudo o que é preciso para ser rico É rico, porque é tão fácil e rápido ganhar dinheiro Entendeu como as afirmações devem ser construídas? Agora vai ser muito mais fácil criar afirmações que funcionem Você pode usar frases com eu sou, afirmações ou afirmações Mas o mais importante é que elas transmitam a você a ideia que você quer gravar em seu subconsciente Veja alguns exemplos Eu sou rico, porque hoje em dia qualquer um pode ser rico Eu sou rico, porque com a internet qualquer um pode ganhar milhões Eu sou milionário, porque eu não desisto nunca Eu sou rico, porque eu sempre vou atrás dos meus objetivos Eu sou rico, porque eu tenho tudo o que eu preciso para ganhar dinheiro Eu sou milionário, porque ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu sou rico, porque meu dinheiro está sempre crescendo Eu sou milionário, porque meu dinheiro trabalha para mim Eu sou grato por ter tanto dinheiro assim E aí, conseguiu entender como criar as suas afirmações do jeito certo? Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários Pode ajudar outras pessoas também Obrigado e sinta positivo Eu sou milionário, porque eu sou milionário, porque eu tenho tudo que vou fazer